Música Não necessariamente você vai sentir lesão na corrida, beleza? Bom, você vai ter uma lesão na corrida, mas cerca de 80% dos atletas corredores se lesionam, pelo menos no primeiro ano, né? Então isso é algo de certa forma comum entre os corredores, a lesão. Então, ainda existem alguns médicos que quando chega alguém lá no consultório e fala que está com dor no joelho e corre, o médico já manda abandonar a corrida e fala que o esporte não é para ele. Cuidado! Já evoluímos bastante para saber que as dores que às vezes nos levam ao consultório médico não quer dizer que a gente tem que abandonar o esporte, ou então até mesmo as lesões que a gente acaba adquirindo com esse esporte vão ser ponto final da nossa carreira no esporte. Então, não quer dizer uma coisa, uma dor e lesão não é ponto final para nada. A gente tem que estudar bem de onde é que está surgindo essa dor, muitas vezes essa dor acarreta e se torna uma lesão realmente, né? Para que a gente diminua as chances de aparecer as dores, as dores mais agudas principalmente, e as lesões assim em seguida. Porque uma lesão, se não é por conta de um impacto que você vai sofrer, uma torção de pé que você pisou no buraco, uma queda, um atropelamento, alguma coisa que acontece assim fora do quadro normal, digamos assim, do corredor, correr linha reta, tudo certo ali, vai aparecer uma dorzinha antes, que você tem que ficar de olho nessa dorzinha. Você tem que entender o seu corpo e o que o seu corpo está dizendo para você sobre essa dor. Aí você tem que pegar esse sentimento, analisar com o que você vem realizando, né? Por exemplo, uma carga, um volume excessivo, um aumento abrupto no seu treinamento, no seu volume, ou até mesmo na intensidade, ou os dois juntos, ou um ou outro, isso é o que mais gera lesão no atleta. É o que mais gera dor, mais gera dano. Por quê? Simplesmente porque o seu corpo não conseguiu se adaptar àquele esforço que você estava promovendo ao organismo. E aí, por conta dessa não adaptação, ele vai primeiro mostrando para você que está cansado, que está doendo e tal. Aí, se você tem uma mente forte, só que não tão pensante, você só vamos, 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 vamos. Só tem sucesso passando pela dor, só tem sucesso passando pela dor. Eu tenho que encontrar o meu caminho, além do meu, a minha zona de conforto, é onde está o caminho. Beleza, é por aí. Mas, contudo, entretanto, você tem que ter consciência sobre as dores que você está sentindo no seu organismo. E fazer esse cálculo, exatamente, você saber como é que está vindo o seu treinamento. Você está evoluindo de maneira correta, no volume e na intensidade do treinamento. É uma dorzinha controlada. Por isso que, muitas vezes, é interessante, e eu sempre indico, que a gente busque um profissional de educação física, que é o profissional que sabe controlar o volume e a intensidade aplicada ao sujeito. Porque existem certas individualidades do sujeito. Não é porque você tem 40 anos, 80 quilos, 1,80m, que o seu treinamento vai ser igual à mesma pessoa, nesse mesmo biotipo, por assim dizer. Existe um histórico de atleta que a gente tem que levar em consideração. E a própria evolução e o dia a dia de cada atleta. Porque o descanso também é fundamental para a gente conseguir compensar o treinamento, o estresse, o cansaço que você vai fazer no seu treino, o quanto você vai estressar o seu corpo. Isso tem que estar equivalente ao seu descanso. Porque se você só estressa o seu corpo, o princípio da supercompensação, já ouviu falar nisso no seu corpo? O que a gente faz? A gente está lá, equilibrado com o nosso corpo. A gente vai lá e estressa o organismo. Uau, ele cansou. Baixa tudo. Baixa a imunidade, quebra fibras de proteína, fibras musculares. Está lá, fica aquela bagunça. Aí você deu essa carga de treino. Aí o seu corpo, o que o seu corpo faz? Você estava aqui, né? Deu a carga de treino. Ele vai fazer de uma forma para supercompensar isso, para que essa mesma carga de treino aplicada não gere tanto estresse no seu organismo. É o princípio da supercompensação. Então você vai estressando e descansando. Aí você, opa, subiu. Estressando, descansando. Opa, subiu a barreira. E assim você vai. Só que muitas vezes, quando a gente não dá o descanso necessário para o nosso organismo, a gente não programa o nosso treinamento de forma correta, você vai cansando, cansando. Você não dá o descanso necessário para o seu corpo supercompensar. E você pode acabar muitas vezes, se não se machucando, gerando muitas vezes um overtraining no seu organismo, que é uma fadiga muito mais complexa, por assim dizer, e gera um impacto muito maior no seu organismo. Que dá problemas no sono, problemas de alimentação, sua nutrição, como é que você vai se alimentar com isso. Dá um problema generalizado no nosso organismo. Só que antes disso, normalmente, por existirem maturações diferentes no nosso organismo, os nossos músculos, as nossas articulações, tendões, eles se desenvolvem de maneira diferente para aguentar a carga mecânica, diferente do como o nosso coração e o nosso pulmão se adaptam, como a nossa fisiologia no transporte de energético, transporte de oxigênio, se adapta ao treino. Então, um acaba se adaptando de uma maneira muito mais fácil, que seria o nosso coração, o nosso pulmão, a gente acaba tendo um gás melhor, a gente se adapta de uma maneira muito mais fácil, do que a nossa musculatura. E a musculatura se adapta de uma forma diferente dos nossos tendões também. É, isso tudo a gente tem que respeitar um certo prazo, não adianta torcer o cabo, né? Para ir apertando, para melhorar o desenvolvimento do nosso organismo, do nosso corpo como um todo, e melhorar, por fim, a nossa performance. Então, as dores e lesões estão principalmente ligadas a esse aumento abrupto do seu volume de treinamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí